É um jogo muito difícil, onde o adversário é enganador. São mais novos, ainda não somaram no campeonato, mas é uma boa equipa com bons princípios. Sabe-me que vai ser um adversário muito complicado, que está a viver um momento mais complicado, que tem apenas um ponto, mas que tem a sua qualidade. Todas as equipas, quando vêm jogar contra o Braga, procuram sempre dar aula a mais. Como o Braga é uma equipa muito grande, eles procuram sempre mostrar mais o que eles valem. Nós somos uma equipa que gostamos de ter bola e sabemos que, em nossa casa, para os nossos adeptos, queremos demonstrar um bom futebol. Temos que estar concentrados do primeiro ao último minuto, não relaxar em nenhum segundo jogo. Está sempre concentrado e esperamos fazer um bom jogo no domingo. Encontramos o caminho da vitória e estamos moralizados com três vitórias seguidas e é neste caminho que pretendemos continuar. O nosso objetivo no próximo jogo passa unicamente por somar mais três pontos e conquistar a quarta vitória consecutiva.